Torteio. E eu tô torcendo muito pra tu ganhar, que tu vai perder. Bora. Tô torcendo muito pra ele ganhar, velho. Muito. Eita, olha o Alphir. Fim da internet. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Var. Var. Começou a uma e meia, terminou quarenta minutos depois. Então, mais ou menos duas e dez, né? Ele comentou à meia-noite e dezoito e depois ele voltou a comentar às duas e vinte e dois. Eu assisti tudo, pô. Eu tô ligado, mano. Mas se tu assistiu tudo, 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 tu viu também eu falando, tem que digitar durante o game. Tu digitou antes e depois. Não foi mal o fim da internet, mas é a regra pro sorteio. É a regra, é claro. É, eu fico com dó, mano. Mas o chat não tem dó de ninguém. Não, digitou. Ele chegou, digitou o cupom sorte. F-F-F-F-F. Caralho, a foto do... A logo do saulão tá dando sorte, hein? Salão, olha a caixa da 5-7 dourada que saiu. Caralho, veio nada... Caralho, só a ponta do míssil azul, o resto full cinza e dourado, velho. Mano, dá pra fazer um craftzinho legal nela, só a ponta do míssil, ó. Só a ponta do míssil azul, ó. Linda demais, cê é louco. Dá pra fazer um craft da hora com 4 adesivos dourados, tá ligado? Vai ficar louco. Ó só a ponta do míssil, toma ali, a cabeçota azul. Vamos lá, clã. Depositar aqui. Pique, pay, cupom sorte, 50 doll. 50 doll vira 70 naquele jeitone. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom sorte no csgo.net. Simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no csgo.net usando o cupom sorte e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Agora a gente tem que pensar com qual porcentagem vem a faca, porque a gente tem que guardar 40 doll para abrir a caixa. 42 doll para abrir a caixa só. Uma Shadow Daggers case hard. A gente não vai querer ganhar ela com 1.18. 0.68% de chance. No modo rápido de malucão. Ai. 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 Calmou. 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 Calmou Não dá pra ir mais uma Vamos abrir a caixa Saulo agora Vai vir a 5-7 com certeza Vamos Oh my god Chama AK-47 Casey Harded Veio o roll 9-6 Chama No Profit 50 doll virou uma AK de 142 doll E ainda tem a caixinha gratuita Ele vai poder participar do sorteio relâmpago Do sorteio mensal Caralho, a caixa da Team Spirit mudou Galera, diferente César e Cigonete que patrocina a Team Spirit Vamos bugar o site Vamos bugar o site Vamos bugar o site Vamos bugar o site Aí, sobrou Deu 4 doll pra nós aqui Na moral Opa, chegou a casinha do inscrito Ela veio Battle Scarlet Ela vale 826 reais Isso dá 158 dólares A gente depositou 50 dólares Caralho Tem seu charme demais Ela não tem cinza Todos os detalhes dela É dourado Roxo Ou azul Coisa linda Guys, quem quiser depositar No CSCGONET Deposita usando o cupom Sorte 40% de bônus Do seu depósito E você ainda participa Do sorteio mensal Esse mês de março Duas Alpes Medusa Mais 5 facas Muito fodas E também tem os sorteios relâmpagos Da live Então se você depositar Hoje Cola na live Provavelmente de noite Eu devo estar ao vivo Pra você ver qual é o sorteio relâmpago de hoje E participar Fechou? Tamo junto meus lindos Pra quem não me conhece Eu sou o Adriano E sou editor do Saulo já Há mais de 3 anos E se você gostou desse vídeo aqui Corre lá atrás No último vídeo E vai lá ver Porque ele é o rei do profite Vou deixar um trecho aqui Mas vai conferir lá O vídeo completo Que você não vai se arrepender Vamos lá 70 euros Deixa eu ver o que ele já profitou hoje Caralho Deixa eu ver Depositou Já depositou 5, 10, 5, 11 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 euros Ele já depositou hoje Caralho Tua chance de ganhar O sorteio relâmpago É gigantesco Irmão Essa luva foi hoje também? Essa luvinha aqui Com 3% Foi hoje? Se a luva foi hoje Tu pegou 70 Que é o valor que você depositou Tu pegou uma AK De 30 Já foi pra 100 150 Quase 170 Quase caralho Ele já forrou o mundo Ele forrou o mundo Ele forrou o mundo Ele forrou o mundo Hoje já Ele já tem Faquinha Luvinha Ele já tem umas skinzinhas legais O que que tu tá querendo? Tu tá querendo uma Tu tem duas facas Tu tem uma luva Vamos tentar pegar outra luva Pra tu nesse rolê O que que tu acha Da gente tentar pegar Essa handwrap Uma overprint Ótimo Mano 0.80 Tá no meta 0.80 Tá no meta Eita O Brito falou que gosta Do 1.48 Então vamos Certeza que é Fred e alface Né mano Vamos Vamos Festa Tá lá 3 dólares Virou a overprint De 150 euros 3 euros Virou a overprint De 150 euros Vamos Caralho Caralho Foi na Bita 987 A gente precisava De 985 Participa do sorteio mensal Que é o sorteio Das duas Alpes Medusa Mais 5 fax O link tá aí na descrição Tamo junto Meus lindos Tamo junto meus lindos